Ela tava muito chapada, queria se envolver Falou pra todas as amigas que queriam ir viver muito Nunca de catuar, bela, quer se envolver no clima Nunca de catuar, bela, quer se envolver no clima Clima, clima Bota na checa, na checa da novinha Bota na checa, na checa da novinha, vai Bota na checa, na checa da novinha Bota na checa, na checa da novinha Gutei, viado de novo Bota na checa, na checa da novinha 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 Não adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na checa MC Brizola vai botando na checa MC Brizola vai botando na checa Soca, 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 soca na checa Catucadão na checa, catucadão na checa Catucadão na checa, catucadão na checa Catucadão na checa Canal fake, sou eu porra, ao trem, me pica